Senta de frente o espelho se olhando E o nosso amor não vai morrer assim Eu toco minha vida, vou levando Sem ter motivos pra comemorar O meu sorriso é parte do passado Você nunca saiu do meu olhar Na minha pele seu suor ainda corre sem parar E entre meus dedos sinto os nós Dos seus cabelos sem pentear Morde seus lábios por querer Marquei seu corpo sem pensar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Eu toco minha vida Vou levando Sem ter motivos pra comemorar O meu sorriso é parte do passado Você nunca saiu do meu olhar Na minha pele seu suor ainda corre sem parar E entre meus dedos sinto os nós Dos seus cabelos sem pentear Morde seus lábios por querer Marquei seu corpo sem pensar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Morde seus lábios por querer Na minha pele seu suor ainda corre sem parar E entre meus dedos sinto os nós E entre meus dedos sinto os nós Dos seus cabelos sem pentear Morde seus lábios por querer Marquei seu corpo sem pensar Marquei seu corpo sem pensar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Morde seus lábios por querer Marquei seu corpo sem pensar Que a solidão hoje estaria em seu lugar Marquei seu corpo sem pensar